Olá, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo B-Boy Leandres e estamos com mais um vídeo para o canal. Desde já, deixa teu like, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo. Peço desculpa aos inscritos já aqui do canal, porque eu não passei mais tutoriais. Mas vou logo dizendo, eu tô trabalhando nisso, viu? E outra, esse vídeo é importante pra todos os B-Boys e Big Girls. Não só B-Boys e Big Girls, mas também pra quem quer aprender. Então se liga aí e solta a vinheta. Vai! Galera, o vídeo de hoje é bem simples e bem objetivo. Eu vou deixar um recado bem importante pra vocês, pra todos os B-Boys, tá? Galera, estuda inglês, galera. Bota-se na cabeça, principalmente os B-Boys brasileiros que entendem minha língua nesse exato momento. Estuda inglês. Estuda em inglês, tá ligado mesmo? Deixe de preguiça. Vá pegar no livro, vá estudar inglês. Se você gosta do break mesmo, se você ama, você vai começar a estudar inglês. Por qual motivo, Leandas? Porque como é que tu quer falar com um B-Boy estrangeiro? Tu não quer não crescer, cara? Tu quer dançar break pra quê? Pra tirar onda? Break não é brincadeira, não. Break é compromisso. Break é vida. Então estude em inglês, cara. Pegue no livro. Vamos estudar. Eu vou fazer 10 vídeos aqui pro canal de tutorial. Só ensinando em inglês a vocês como se comunicar com o B-Boys e pá. Vai ser um diálogo bem específico pra área do Hip Hop. Então se liga aí no canal. Se inscreve no canal pra tá acompanhando os tutoriais. E também os vídeos novos. Peço desculpas a algumas pessoas que comentaram pra mim. Pediram pra eu tá fazendo o tutorial do Belly Mill. Mas eu sou humilde o bastante pra dizer que eu não sei fazer Belly Mill no momento. Eu tô treinando esse movimento que eu tô passando pra vocês. Porque eu quero trazer um conteúdo original. Eu não posso pegar o movimento de um cara e trazer pra aqui pro canal. Porque eu acho que isso não vai ser algo original. Só se for um dos parceiros meus. Mas só que a galera não treina esse movimento, infelizmente. Só tem um boy que treina esse movimento, mas ele tá sumindo. Aí não tem como passar pra vocês no momento. Mas eu tô treinando. Tô me dedicando pra tá fazendo esse tutorial. Com esse vídeo eu ainda não sei, galera. Então é esse o vídeo. Estude inglês. Fique acompanhando. Porque semana que vem eu vou trazer 10 vídeos ensinando inglês. Nesses 10 vídeos, se você me acompanhar. Eu creio que você vai tá falando inglês. De uma forma que você possa se comunicar com os b-boys, beleza? Porque entenda uma coisa. Os b-boys internacionais, galera. Eles não tem aquele inglês fluente do caramba não. Mas eles falam. Tá ligado? A necessidade. Eles se comunicam entre si. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos estudar. Pra ter um futuro melhor. Até porque em inglês era pra ser obrigatório no Brasil. Falou. Fiquem na paz. E bolha ondas. Peace.